Diz que viaja. E quando quem vai viajar é a maconha, Hugo? A maconha ia viajar, Hugo? Botei um Bob Marley agora, um tribo de já. Como é? Como é? Como é? Botei um Bob Marley agora, um tribo de já. É. Quando quem fuma maconha diz que viaja. Não sei porque graças a Deus nunca cozei. É, nunca cozei. Mas assim, diz que viaja. E quando a maconha é quem vai viajar? Ó, duas malas cheias de maconha foram apreendidas pela polícia rodoviária. É, pela polícia militar na rodoviária aqui de João Pessoa. Uma mulher ia embarcar com essas duas malas aí. Com quantos tabletes, Hugo, dentro? 120 tabletes de maconha. Ô, Hugo, como é que ela conseguiu socar esse monte de coisa aí dentro, Hugo? Ela é especialista em socamento de maconha e mala, é? Tá? Aí o que é que acontece? Perceberam a movimentação. A mulher foi-se embora e deixou a mala e a polícia prendeu e levou pra central de polícia. Vai. Vai, Flavinha. Não foi pouca maconha que tava tudo escondido dentro de duas malas que estavam prestes a serem colocadas em um ônibus que faz o transporte interestadual saindo do terminal rodoviário de João Pessoa. Essas malas estariam com uma mulher que, ao perceber que tinham desconfiado do conteúdo da mala e que a polícia seria acionada, obviamente, acabou fugindo. Quando abriram as malas, só maconha. Recebemos informações que uma mulher estaria embarcando no ônibus da Guanabara, sentido Fortaleza, com essas duas malas que estão aqui presentes. E na hora que foi feito o embarque no ônibus, uma das malas caiu e ela se assustou. Ficou um pouco entreaberta e se evadiu. Imediatamente a guarnição chegou no local, fez a varredura e conseguimos identificar as malas com essa certa quantidade aí. Na verdade, uma grande quantidade de substâncias semelhantes à maconha. A mulher não foi localizada, mas a droga foi levada para a central de polícia no bairro do Gás, em João Pessoa. Ô, Hugo, me explica uma coisa, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo tempo. Como é que essa mulher botou esse monte de tarugo de coisa de maconha em duas malas dessas? Me diz aí. Isso é uma metragem cúbica de maconha. A agenda aí não existe esse termo ainda, mas daqui uns dias vão usar. Ô, Hugo, quantos metros cúbicos de maconha tem aqui, Hugo? Hein? É muita ciência, né? É! Eita, Hugo, ia para onde, Hugo, isso aí? Ia para Fortaleza. O mercado lá vai ficar desabastido, né? É! É! Até agora eu não sei como é que essa mulher conseguiu socar esse monte de maconha aí dentro. Porque, ó, quando você vai fechar uma mala em casa, aí você bota as coisas, né? Entope para não quebrar os índios, aí você senta na mala, né? Aí fecha mais um pouquinho. Eu fiquei imaginando essa sentada, né? 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 Tacar mola, eu acho que é cada uma. Não cabe não, pelo amor de Deus, não cabe não. Ó, deixa eu ver.